Que tambuzinho hein pai, vou até acender um pra escutar essa hein, não tem jeito Mas a novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau De Glock na cintura, de Nike, de Adidas De Chavadão ao bigode de Vigarista De Chavadão ao bigode de Vigarista O DJ que ta tocando, a novinha perde a linha De Glock na cintura, de Nike, de Adidas De Chavadão ao bigode de Vigarista De Chavadão ao bigode de Vigarista Trepando, 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 trepando Trepando pão sua puta Trepando, trepando, trepando pão sua puta Trepando, 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 trepando pão sua puta Trepando, 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 trepando pão sua puta Trepando, 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 trepando pão sua puta Esse é o DJ Luiz, então se liga nesse instante Esse cara é um dos bailes punk Mas a novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau De Glock na cintura, de Nike, de Adidas De chavadão ao bigode de vigarista De chavadão ao bigode de vigarista O DJ que tá tocando, a novinha perde a linha De glock na cintura, de Nike, de Adidas De chavadão ao bigode de vigarista De chavadão ao bigode de vigarista Trepando, trepando, trepando Trepando pau sua puta, trepando, trepando pau sua puta Trepando pau sua puta, trepando, trepando pau sua puta Trepando pau sua puta, trepando, trepando pau sua puta Trepando pau sua puta, trepando, trepando pau sua puta Trepando pau sua puta, trepando pau sua puta Trepando pau sua puta